Em comemoração aos 55 anos da Fundação Home, a Estação Cultural realiza o primeiro Festival de Fotografia Feira na Foto. Mostre seu talento com a fotografia registrando as cenas, pessoas, paisagens e os detalhes cotidianos da feira, realizada todos os domingos em frente à Estação Cultural. Primeiro Festival de Fotografia Feira na Foto. Acesse feiranafoto.estaçãocultural.org.br ou ligue 3455-4833-3455-4830 e veja como é fácil participar. A inscrição é gratuita. Primeiro Festival de Fotografia Feira na Foto. Realização Fundação Home. Apoio Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara do Oeste.